Mais uma música nova, atualizando, chama Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade, se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito, me chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na tua cabeça E falou, beija minha boca E já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa Atualizando Repertório novo Pensa se antes de ter feito, me chamar de erro Eu chamo de escolha Não quer me convencer que alguém colocou uma arma na tua cabeça E falou, beija minha boca E já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa de cê ter mentido, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê ter mentido, de 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 cê Alguém me falou, não quis acreditar Cê tá ficando com outro E menos de um mês ocupou meu lugar Fui beijando outras bocas Cê foge de mim se eu te encontrar Vou agir feito louco Te amo demais, não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo o modão e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controlo meu coração Cê não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo nessa casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar que eu esqueço tudo E a raiva acaba Eu pego meu carro, colo nessa casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar que eu esqueço tudo E a raiva acaba Alguém me falou Não quis acreditar Cê tá ficando com o outro Cremendo de um bisogo por meu lugar Fui beijando outras bocas Cê foge de mim se eu te encontrar Vou agir feito louco Te amo demais, não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo maldão e rezando pra você ligar Você já virou meu vício Não controlo meu coração Cê não vale nada, mas quero te amar Cadê? Cadê? É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo nessa casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar que eu esqueço tudo E a raiva acaba É só você me chamar Eu pego meu carro com a luz nessa casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar que eu esqueço tudo E a raiva acaba Sucesso! E toda noite é assim Copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim É o sinal do nosso fim A gente tá feita em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me empreender O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim É o sinal do nosso fim É o sinal do nosso fim A gente tá feita em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me empreender O que seu coração tem o que fazer O que seu coração tem a dizer Não tem amor 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 Sucesso Vaza que ainda tá no meu coração tem o que fazer Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quiser tentar Tenta Mas já vai sabendo Que ela tá me esquecendo E isso vai te machucar Já fez o que seu coração tem o que fazer Já fez os ela saltar Meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz um básico Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz um básico Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Sucesso Matheus e Cauã Atualizando Tinha que respeitar Repertório novo Chama a mulher Se quer um conselho Vaza que ainda tá em tempo E quando não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quiser tentar Tenta Mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou Se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz um básico Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz um básico Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Estouro Chama Mais uma que a galera tá apaixonada Mulher Bora, bora, bora Mais um TBT Estica Essa dói mais do que queda de moto Chama Trouxecei na tua beleza Na piadinha tive a certeza E fui com aquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora para um pouco pra me ouvir Tenho duas notícias de amor E a outra ruim com você que é primeiro É que a gente se casou no sul de barrigo Que os erros sumiram por um tempo E pegar uma praia de boa no mês de janeiro Com casa amobiliada A gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro e compra o carro Evitando janta fora E o coprinho garante as férias Daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola O menino chutando bola Ela brincando de boné Preparo psicológico Se bora rocha o conquista E poucos toro Agora para um pouco pra me ouvir Tenho duas notícias de amor E a outra ruim com você que é primeiro É que a gente se casou no sul de barrigo Com o conzeiro sumiu por um tempo E pegar uma praia de boa no mês de janeiro E aí, canta aí Com casa amobiliada E paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro e compra o carro Evita de janta fora E o coprinho garante as férias Daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola O menino chutando bola Ela brincando de boneca Com casa amobiliada Com casa amobiliada A gente financia E paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro e compra o carro Evita de janta fora E o coprinho garante as férias Daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola O menino chutando bola Ela brincando de boneca Dbd que a galera gosta Pra tomar uma Chama Cristiano Silva Deixa comigo Macajuba Que fofo Meu parceiro Max Ribeiro Macajuba acontece É no meu site É o top Ela começa Ela termina Ela não transa Ela ensina Se não for pra ser O amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença Do que não rola O que compensa Ela é tensa Ela é intensa É demais Ela é princesa Ela é tranqueira Ela é segunda Sexta-feira Se ninguém fizer feliz Ela se faz Se você ama Ela te ama Se você trai Ela te trai Feita Você não aguenta A briga É do beijo Pra terapia A saudade Pra abstinência Hoje a sua Ontem foi mil Amanhã só Deus Sabe o que ela pensar O prazer Sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Ninguém segura A mulher segura Ninguém segura A mulher segura A vida Ela nem vai Ela sabe a diferença Do que não rola O que compensa Ela é tensa Ela é intensa É demais Ela é princesa Ela é tranqueira Ela é segunda Sexta-feira Se ninguém fizer feliz Ela se faz Se você ama Ela te ama Se você trai Ela te trai Feita Você não aguenta A briga É do beijo Pra terapia A saudade Pra abstinência Hoje a sua Ontem foi mil Amanhã só Deus Sabe o que ela pensar O prazer Sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura A mulher segura Ninguém segura A mulher segura Feita Você não aguenta A briga É do beijo Pra terapia A saudade Pra abstinência Hoje a sua Ontem foi mil Amanhã só Deus Sabe o que ela pensar O prazer Sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura A mulher segura Ninguém segura A mulher segura Ninguém segura A mulher segura Ninguém segura Ninguém segura Ninguém segura Ninguém segura